Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Antes de entrar no tema do vídeo de hoje, eu queria falar sobre uma pergunta que eu recebi de cinco seguidores nas últimas semanas e talvez seja de interesse de outras pessoas, ou outras pessoas tenham essa dúvida. Eles me perguntaram se eu vendo charutos profissionalmente. E a resposta é não. A minha profissão é completamente desvinculada do mundo dos charutos. Charuto é um hobby que eu criei, que me levou a criar a página, o Projeto Mr. Charuto. O Projeto Mr. Charuto é essa parte que eu me dedico a dividir com vocês a minha experiência de fumante aqui nos Estados Unidos e principalmente compartilhar o conteúdo técnico, informativo sobre charutos e sobre o mundo dos charutos. Mas, para fazer isso, existe um custo. Antes de sentar aqui e gravar o vídeo, e depois de gravar o vídeo, eu gasto algumas horas para fazer isso. Em pesquisa, em produção, em preparação, na própria gravação, no equipamento que está aqui em volta, na edição do vídeo e na divulgação desse vídeo. Então, para ter um suporte financeiro para fazer isso com qualidade, eu criei a Mr. Charuto Loja, que é um empreendimento totalmente meu, também sem patrocínio de nenhuma empresa, de nenhuma tabacaria ou de alguma fábrica, apenas, como eu disse, com o intuito de me dar suporte financeiro para continuar compartilhando o... está tocando aqui... para continuar compartilhando o conteúdo que eu tenho vontade de compartilhar com vocês. Está certo? Agora, evidentemente, que se vocês souberem de alguém que tem interesse ou que deseja, mesmo vocês, você que está assistindo, queira participar, queira ser um patrocinador, queira dar suporte ao projeto Mr. Charuto, vai ser um enorme prazer conversar com vocês. Então, acho que ficou claro o motivo da existência da loja Mr. Charuto. Está ok? Obrigado, gente. Hoje eu estou fumando aqui um Padilha 1948. É um charuto que foi parado de fabricar em 1900... Desculpa, em 2011. Então, ele é um charuto que está com um envelhecimento de 8 anos. Isso eu confirmei com a fábrica através de um código que tem aqui, que vocês estão vendo aí nas fotos agora, que tem na anilha do charuto. E por que eu estou fumando esse charuto hoje? Porque esse charuto é o tema do nosso vídeo. Ou melhor, a situação em que esse charuto se encontra é o tema do nosso vídeo. Quem segue o Mr. Charuto no Facebook, ou participa dos mesmos grupos de WhatsApp que eu participo, deve ter notado que eu fiz uma pergunta recentemente, que era a seguinte. Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça se eu disser celofane amarelado? E eu obtive um monte de respostas. Então, eu queria agradecer a todo mundo até por ter feito, por terem respondido. Eu queria ler algumas que eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Uma das respostas foram... Algumas das respostas foram... Charuto velho e mal conservado. Muito tempo fora do Rio Midor. Uma outra foi... Charuto devidamente envelhecido. Ótimo para fumar. Uma pessoa disse que o charuto sofreu uma desidratação não desejada e que isso causou o amarelamento do celofane. Também disseram que o que causou o amarelamento foi excesso de umidade, foi o fato do celofane ser de baixa qualidade, ou porque os fumos do charuto que estavam dentro desse celofane eram fumos defumados e isso fez o celofane ficar amarelo. Uma outra pessoa notou que o celofane deve ter absorvido várias qualidades do charuto, tornando o charuto menos interessante. E uma outra pessoa disse que é o excesso de nicotina do charuto que saiu das folhas e foi para o celofane. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a variedade de opiniões a respeito do amarelamento do celofane de um charuto. São opiniões que são até divergentes, antagônicas. Então, eu queria falar, aproveitar essa variedade de opiniões e abordar vários aspectos do fato de se guardar charutos por muito tempo. Porque quando eu penso no celofane amarelado, a primeira coisa que me vem à cabeça é o tempo. Passou-se muito tempo desde que esse charuto foi colocado dentro de um rio úmido e ficou guardado. E no caso desse padilha que eu estou fumando, tem oito anos de envelhecimento do charuto já enrolado. E uma outra coisa que passa pela minha cabeça são as condições em que esse charuto foi guardado. Quando eu digo condições, eu estou falando de temperatura e de umidade. Certamente as condições eram favoráveis ao envelhecimento do charuto. Com certeza, a umidade não foi excessiva porque excesso de umidade não ia causar o amarelamento do celofane. Ia mofar o charuto. Que é diferente do bloom ou do plume. Que são os olhos do charuto, das folhas que vão para a superfície do charuto. Mofo é excesso de umidade. É nocivo à saúde. E, na minha opinião, charuto mofado tem, infelizmente, um destino só. O lixo. Agora, em termos de temperatura, provavelmente, o que dá para afirmar é que provavelmente não foi numa temperatura excessiva, que é ruim para o charuto. Então, ele foi guardado por muito tempo numa umidade legal numa temperatura também aceitável. Temperatura mais para o frio não faz muito mal para o charuto. Eu vou fazer um vídeo também sobre umidade e temperatura que não vai caber dentro desse vídeo, já que é um tema extremamente longo, tá? Então, eu vou continuar fumando meu charuto aqui um pouco e vou voltar para falar sobre esse processo de envelhecimento, o que é o celofane e o que uma guarda por muito tempo dentro do celofane e também sem o celofane vai causar para um charuto. Já, já eu estou de volta. Bom, a primeira coisa, o celofane não é plástico. O celofane é matéria orgânica, é feito de celulose que vem da madeira, é biodegradável e é permeável à umidade, a gases e a óleos. Mais a umidade do que os outros dois que eu falei, tá? Isso é muito importante e justifica o uso do celofane como um invólucro para charutos, tá? Eu não vou aqui advogar nem a favor nem contra o celofane na guarda dentro do rio midor, porque eu acho que tem vantagem e desvantagem nos dois lados, tá certo? O que eu faço pessoalmente, a minha opção, é seguir o que o fabricante faz. Se o fabricante me vende com o celofane, eu mantenho. Se ele me vende sem, eu não coloco o celofane, tá certo? Agora, muita gente fala, ah, não põe celofane e tudo mais. Você vê, os charutos cubanos são os mais conhecidos no mundo e não usam celofane. Eu vou, também não vou contra isso, é um fato, eles não usam celofane, mas vale lembrar que os charutos cubanos não usam celofane mais. Eles usavam celofane até 1982. E por que que eles tiraram? Eu não sei se tem uma justificativa oficial ou não, mas eu gosto de lembrar que em 1991 houve a dissolução da União Soviética, que era quem suportava financeiramente a Cuba em termos industriais, com a exportação de todos os materiais, de todas as coisas que Cuba precisava para sobreviver como nação, devido ao embargo americano a Cuba. Então, é uma data muito, são datas muito próximas. A União Soviética se dissolve em 1991, em 1992 não tem mais celofane nos charutos cubanos, tá? Então, fica um dado aí para cada pessoa tomar a sua, né, tirar a sua conclusão. Então, gente, se a gente guarda um charuto, se a gente comprou o charuto e a gente quer guardá-lo no rúmedor, tem que ter um porquê, né? E eu acho que esse porquê é melhorar o sabor do charuto. Então, se a gente pensar que antes do charuto estar dentro ou fora de um celofane guardado no rúmedor, ele foi folha de tabaco que a fábrica, de alguma forma, manuseou, ela curou esse tabaco, normalmente vem o tempo, né? O charuto é plantado, ele sofre todos os efeitos do manuseio, do cultivo, e depois ele é fermentado por muito tempo. Quem que nunca viu uma foto, ou quem que não deseja fumar um charuto anerrado, um charuto cubano, ou até mesmo um Arturo Fuente envelhecido, Vierro, como o Arturo Fuente trata os charutos envelhecidos. São fumos que foram fermentados e curados na fábrica por anos e anos, às vezes dez anos, e deles se faz charutos muito valiosos, muito caros. Por quê? Porque esse manuseio, esse envelhecimento da folha, ele demorou muito tempo, e ele foi feito em condições de temperatura e umidade propícias para se atingir esse enriquecimento dos sabores da folha. Agora a gente pensa o seguinte, lá na fábrica, eles fazem esse envelhecimento da folha num monte de folhas que eles manuseiam, viram e rodam e tudo, mas as folhas são da mesma safra, das mesmas plantas, do mesmo solo, das mesmas condições climáticas. E ali elas maturam, no momento certo, elas são enviadas para o próprio setor de onde eles enrolam os charutos, e normalmente, 100% nos casos de charutos não cubanos, eles são misturados com charutos que vieram de outras origens, de outras fermentações, de outros solos, de outras condições climáticas. E cria-se ali o blend. Segue-se uma receita e cria-se um charuto com folhas que vieram de vários locais diferentes, com várias características de sabor. E é este blend, essa mistura de folhas, é que a gente guarda no rúmido por mais tempo, para tentar incrementar ainda mais os sabores. Só que diferente da folha envelhecida na fábrica, que foi envelhecida ali com as suas irmãs, com as suas iguais, um charuto já enrolado, envelhece com folhas de diferentes sabores, diferentes origens. E, à medida que o tempo passa, esse charuto que está guardado ali, os sabores dessas folhas diferentes vão se unindo, vai se fazendo uma amálgama desses sabores. Então, o charuto começa a se tornar um outro, ele não é mais o resultado de vários, ele é, na verdade, o resultado de vários sabores que formaram um outro sabor. E isso não acontece em seis meses, em duas semanas, em um ano. Isso acontece ao longo dos anos. E um charuto como esse, que eu estou fumando aqui agora, passou por todo esse processo. E um sinal que esse processo passou de uma forma aceitável, correta, adequada, tecnicamente, é o celofane amarelo. Só que existem consequências disso. Não é um envelhecimento perfeito, maravilhoso, que sempre vai dar certo para qualquer tipo de charuto, em qualquer situação. E é sobre essas consequências que eu vou falar no próximo bloco, porque eu vou fumar um pouquinho mais do meu Padilha 1948 aqui. Tá bom? Já, já eu volto. Para começar a falar sobre as consequências que esse envelhecimento acarreta no charuto, vamos lembrar daquelas seis itens que o blender usa para construir um charuto. Dentre elas tem a intensidade dos sabores, a harmonia e a complexidade. Quando a gente envelhece o cigarro, dessa forma que eu estou falando aqui agora, dentro do rúmido, no celofane, os sabores vão perdendo intensidade. É uma consequência. Em compensação, a gente ganha em complexidade, como eu disse. É um sabor único. Nesse charuto aqui, eu não tenho, eu não consigo identificar vários sabores. Eu sinto um sabor genérico, um sabor geral, que é o que eu sinto uma doçura, eu sinto um couro e uma madeira. Isso é o que eu estou sentindo. Mas eu li que ele, originalmente, é um cigarro médio para full, com muita pimenta e muita terra. E eu não estou sentindo isso agora. Estou sentindo um novo charuto, que é um novo sabor, que foi produto desse envelhecimento, com toda a certeza. Desculpa. Agora é o seguinte. Os charutos que a gente deve colocar nesse processo de envelhecimento, ou procurar comprar, sabendo que passaram por esse processo de envelhecimento, são charutos médio ou fortes. Por quê? Porque nesse processo de envelhecimento, a intensidade dos sabores diminui. Então, se a gente fizer isso, ou comprar charutos envelhecidos, que originalmente são suaves, são de bora e muito baixo, eles vão realmente ficar sem muito sabor. O sabor vai se perder. Então, não é que todo charuto envelhecido não tem mais sabor. Depende do tempo. Se for durante 20 anos, 40 anos, realmente, mesmo um cigarro forte, originalmente, vai ter a intensidade muito baixa. Mas se são, igual como esse, 8 anos num cigarro de bora e bem baixo, depois de 8 anos, ele não vai ter muita intensidade. Mas, em consequência, vai ter uma complexidade de sabores também alta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar qual cigarro que se adequa a esse tipo de envelhecimento. Outra coisa. Usar ou não o celofane durante esse processo de envelhecimento. O celofane vai absorver os... Vai absorver não. Ele absorve tudo o que o cigarro joga fora, entre aspas, põe no ar durante esse processo de envelhecimento, que são óleos e gases. Agora, fica no celofane. O cigarro não elimina óleos e gases porque ele está no celofane. Ele elimina porque é um processo de maturação dele. Se ele está no celofane, o celofane absorve. Se não está no celofane, vai para o rio úmido. Então, se os charutos que estão do lado não têm celofane também, ele e esse charuto que está envelhecendo está sem celofane, os charutos vão se contaminar, entre aspas. Não chega a ser uma contaminação, mas uns sabores vão começar a se misturar. Então, se você está ali, você tem cigarras que estão há 5 anos ali dentro e estão envelhecendo e você coloca um... e são cigarras de médio a forte, tem determinados sabores, e você coloca ali do lado um Conerica novo, vai haver uma interferência nos sabores com o passar do tempo. Então, é uma opção que você vai ter de manter ou não os seus cigarros no celofane de acordo com o objetivo que você quer atingir. Então, não existe, de novo, o correto e o errado. Existe o que for conveniente para você. Assim como em todas as outras situações, o charuto, como acender, como guardar, como cortar, é uma opção de cada um. Mas, para tomar a decisão certa, a gente tem que ter informação. E essa informação, a gente tem que processá-la, tem que pensar qual é o objetivo que a gente quer atingir com esse. Então, não existe também um tempo determinado. Ah, seis meses, cinco anos, vai dar certo com esse charuto. Não. Tem que fumar e ver se deu certo ou não. Tem que experimentar o charuto depois de passar por esse processo para saber se o processo valeu a pena ou não. Eu, particularmente, nunca fiz isso, nunca envelheci um charuto para ver se vai dar certo ou não. Quando eu encontro um charuto que foi envelhecido na loja ou acidentalmente por alguém, ou esqueceram e tal, é muito bom. Mas charutos que, às vezes, ficam no meu rio me deu por um ano e meio, alguma coisa, já fumei charutos que ficaram completamente sem graça e já fumei charutos que ficaram deliciosos. Então, é meio um perde-ganha, entendeu? É uma tentativa e erro, na verdade. Não é perde-ganha, é tentativa e erro. Aí, a gente consegue chegar nesse ponto em algum lugar que pode nos agradar ou não. Então, gente, eu acho que ficou bem... Eu falei demais para variar, né? Mas ficou, acho que, bem explicado, assim, deu uma ideia do panorama, não muito profundamente, mas do panorama geral do que é envelhecer e as consequências do celofane e do uso e do não uso do celofane. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem, comentem principalmente, porque esse tema é um tema que deve ter várias opiniões, já está provado que tem várias opiniões pelas respostas que o pessoal deixou na pergunta que eu fiz no Facebook e no WhatsApp, então comentem, deem uma opinião de vocês.